Caminho, de Vicente Janotti. Caminho, caminho sem fim. É, parece que não tem fim. Assim são os caminhos da vida, sinuosos, às vezes longos, enfim. Andamos por esse caminho, vivemos nesse caminho. Dores, risos, angústias, amores. Pode ser doce, ter flor ou espinho. Sombras, chuvas, brisa, sol, pessoas juntas. Depende de nós. E seguimos por esse caminho, acompanhados ou a sós. O que a vida nos reserva? Em cada curva, uma surpresa. Mas seja ela qual for, faz parte com toda certeza. A trajetória da vida é esse caminho completo, cujo final se ignora. Pode estar longe ou perto. Uma incógnita, esse caminho por ele. Onde iremos? É caminhar, é caminhar. Até quando não sabemos. Esse é o meu caminho. De todos é esse caminho. Que nunca eu esteja nele. Sem pais, sem amigos, sozinho. Que nunca eu esteja nele.